Olha, Mayra Cardi toma atitude sobre Tiago Nigro, entrevista ao PodCats, Mayra Cardi revelou que fez uma baita limpa na lista de pessoas que o marido Tiago Nigro segue. Ah não gente, sacanagem isso aqui, não é possível. Abre aspas, ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com celular, muito tempo, não tinha nada pra fazer, fiz a limpa no Instagram dele. Sem revelar quantas pessoas deixou de seguir na conta do marido, Mayra conta que silenciou as contas de mulheres que ele ainda segue. Abre aspas, excluí uma galera e as que não podia excluir, silenciei tudo. Você olha o feed e é só menino, 100%. Nossa produção foi o Instagram de Tiago Nigro e viu que ele ainda segue muita gente. São mais de 2.200 pessoas, dentre elas Ludmilla e influenciadoras cristãs como Amélia Guimarães e Gabi Malaquias. Ainda ao PodCats, Mayra Cardi disse que quando contou o que fez para Nigro, ele não respondeu nada, apenas riu. Mayra também falou que ele não retribuiu a limpa em seu perfil e que ela continua seguindo homens. Mas Cardi segue pouco mais de 850 contas no Instagram. É um relacionamento saudável graças a Deus, pelo que a gente está vendo aí, pega a conta do outro, entendeu? Vai lá, mexe no telefone e limpa e tal. Não precisa nem dizer, antes do Chico falar, que isso é a maior palhaçada que existe, né? É a mesma coisa que ela estivesse mexendo na cueca dele. Eu acho que as redes sociais, cada um tem a sua. Eu acho ridículo, patético ela sair pegando nas redes sociais do marido. Isso mostra a insegurança que ela tem. Ele pode seguir quantas ele quiser, na minha opinião. Mas ela tinha que ter um pouco mais de autoconfiança e confiança nele, para não fazer esse tipo de invasão aí à privacidade. Onde já se viu? A pessoa pega seu telefone na hora que você não está sabendo, vai lá e para de seguir um monte de gente que você segue e gosta de curtir e ver as fotos. Qual o problema da gente admirar as pessoas nas redes sociais? A gente não está ficando com elas, né? Da gente dar um likezinho ali. Pô, quem criou isso foi o Marcos Zuckerberg. Ela que reclame com ele, né? E não ir lá na conta do marido e parar de seguir. É a minha humilde opinião, Chico Barra. Estou indignado com essa informação. Oi, Diego. Cara, lembra que a Mayra Cardi ficou um tempo fora da web? Lembra que ela fez um detox? Ela ficou uns meses fora. Foi a melhor época da internet. Hã? Foi a melhor fase dela. Foi a melhor fase dela na internet? Não, 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 não. Não, foi a melhor época da internet no Brasil. Da internet no geral. Foi muito bom. Aí, quando ela voltou, ela voltou com o nome Card Negro. O senhor lembra? Acho que ela ainda está usando esse nome. Quando ela surgiu com isso, eu falei, meu Deus, eles fizeram um perfil de casal. Vai voltar a moda o perfil de casal. Porque, na minha época, no Orkut, a galera fazia uns Orkut de casal. Tinha essas histórias. Eu achei que era isso. Daí, depois, eu descobri que não. Que, na verdade, ela assumiu uma nova alcunha, que acho que não pegou muito. O pessoal continua chamando ela de Mayra Cardi. Mas eu acho a Mayra Cardi uma das figuras midiáticas mais interessantes. Ela sempre fala essas coisas meio controversas sobre relacionamento. Lembra o quanto ela ficou frustrada quando o Arthur Aguiar comeu pão no BBB? Ela ficou chateadíssima. Ela ficou chateadíssima. Mas depois ela surgiu dançando com uma roupa cheia de pão. E ela tem um pouco esse aspecto que ela, pelo menos, demonstra nas entrevistas. Mas um pouco controlador. Ela gosta de ter as rédeas ali, de estar com a segurança de que ela está no controle das coisas. Isso é uma característica dela. E acaba rendendo boas entrevistas. Eu gosto de conhecer o funcionamento da mente humana. E, por isso, Mayra Cardi, ou melhor, Cardi Nigro, me faz sina, meu querido Diego. Ela é um excelente exemplo a não seguir. Tudo que você ouvir saindo da boca da Mayra Cardi, você entenda que você tem que fazer o contrário. Se ela falar assim, ah, eu vou parar de seguir as coisas do meu marido. Você não vai fazer isso. Você vai deixar o telefone do seu marido e do seu marido e acreditar que ele é uma boa pessoa. Se ele não for uma boa pessoa, você vai lá, pede o divórcio e vai seguir sua vida. Pega outro. Entendeu? É substituir o marido. É assim. Agora, ficar parando de seguir. Pô, isso é uma palhaçada. Ela não tem nada pra fazer da vida dela, não. Não tem uns cursos aí, um Hotmart pra lançar. Vai fazer uns cursos. Vai escrever um livro. Entendeu? Nem que ninguém venda, ninguém leia esse livro. Ela lançou. Ah, eu acho que... Ela lançou. Lançou? Eu vou te mandar o livro dela. Vou te mandar o livro dela. Por favor, Chico. Por favor. É bom. Por favor. Estou precisando... O meu cachorro está precisando aqui. Ele está precisando de uns papéis aqui pra gente... Que isso? É, melhorar. Pô, que comentário pesado, né? Pô, virou o quê? Splash o gente? Me dá embaixo aí, ô latino. Hein? Lembra do Datena? Tem um vídeo na internet do Datena quebrando um CD do Justin Bieber. Se eu tinha que fazer isso com o livro da Maíra, já que você tem o livro. Pô, eu ia viralizar. Se eu pegasse um livro da Maíra Cardi e rasgasse ao vivo, eu ia viralizar. Ó, o que se come no céu? E o que se come no céu? Segundo o Didi Mocó, no céu tem pão? Então é pão. Então é uma indire... Entendeu? É tudo conectado, ô Diego. O que se come no céu? Pão, né? Que é tudo que a Maíra Cardi, no caso, não gosta, certo? E hoje nós vemos aí o Arthur Guiá. Hoje a gente vê o Arthur Guiá comendo bastante pão, né? Aparentemente ele tá feliz aí da vida. Outro dia ele foi lá no Link Podcast. Diz que a Debra Albuquerque fez até um banquete pra ele. E com certeza tinha pão nesse banquete. Bom, tá aí, gente. Olha, é... Queremos saber sua opinião sobre essa história envolvendo Maíra Cardi, tá? Coloca aí nos comentários. Aproveita pra se inscrever e segue Splash aqui também. Pra você ficar por dentro de tudo. Eu queria agradecer a sua grande audiência aí, tá? Ajuda demais aqui na divulgação do nosso central. Já, já... É...